Olá, meus amigos, então temos aqui mais uma calinada muito típica nos brasileiros que vivem em Portugal e não só. Existe a necessidade de tornar compreensível a todos aqueles que não sabem a diferença entre a palavra ascendente e descendente ou entre a palavra ascendência e a palavra descendência e como as utilizarmos numa frase em bom português, porque a língua é a mesma e as diferenças de idioma são muito mais gramaticais do que propriamente de ressignificação de palavras bem estabelecidas e com um significado perfeitamente uniforme entre ambas as línguas. Então, temos aqui o Sr. Eli El Filho, que agradece a um empresário, um suposto empresário português, apesar de ele estar a exprimir-se de uma forma muito abrasileirada, que diz que tem uma empresa e que todos os funcionários da sua empresa são brasileiros. E temos aqui uma série de pessoas brasileiras a agradecer-lhe entusiasticamente. E é isto que vem este Sr. dizendo, obrigado Sr., a maioria de nós temos descendência portuguesa. Pronto. Eu quero apenas dizer que corrigi, obviamente, a pessoa dizendo que tem ascendência portuguesa, já que seriam seus ascendentes e não descendentes. Ou seja, os portugueses, relativamente a ele, seriam ascendentes dele. Ascendente é o que está para cima ou anteriormente, e os descendentes são aqueles que estão para baixo ou a seguir ou posteriormente. Então, acho que é uma coisa bastante fácil de corrigirmos todos, inclusive aos portugueses que pudessem não saber isso, porque também deve haver, que quando nos referimos a pais, avós, antepassados, tataravós, estamos a referir-nos aos nossos ascendentes. E se você teve algum pai, avô, tataravô português, você tem ascendência portuguesa. Porque são os seus ascendentes que são portugueses. E, da mesma maneira, se você tiver filhos ou netos que sejam portugueses, você então deixou descendência portuguesa. Muito bem. Agora, você próprio pode considerar que você é fruto, você descende de portugueses. E pode ser aí que vem a dúvida, porque você é um descendente, possivelmente, de portugueses. Mas isso significa que você é descendência da parte dos seus ascendentes. Os seus ascendentes, que eram os seus pais, avós, tataravós, tiveram descendência que, nomeadamente, é você. Mas, não sendo você portuguesa, aparentemente, não podemos dizer que deixou descendência portuguesa. Pronto. Você é que tem ascendência portuguesa, eventualmente, enquanto eram portugueses, e poderá vir a ter, ou já ter, descendência portuguesa, se tiver filhos ou netos que já sejam portugueses. Espero ter esclarecido. Até logo!